Olá galera, aqui é a Tiesca e estamos de volta com o Stardivale Expanded aqui no canal pra continuar a nossa sériezinha. Se você chegou nesse vídeo e não viu os vídeos anteriores, linkzinho aí da playlist na descrição e também no card, beleza? E vamos continuar aqui galera, exatamente da onde a gente tinha parado. Eu só já reguei as plantinhas pra adiantar a vida, mas a gente tem ainda 29 sementes de xerívia pra plantar. E também eu estou já com pouca energia, porque tem tanta coisa pra regar que eu estou com pouquíssima energia. Então tá ficando já complicado, em breve a gente vai precisar fazer o upgrade do regador, só que antes disso a gente tem que comprar os nossos moranguinhos, né? Que são extremamente importantes aí pra nos dar o nosso lucro da estação. Então vai ser importante demais, vai ajudar demais. Bora cavucar aqui pra plantar as xerívias. E eu separei aqui um peixe que eu tinha no baú pra poder comer, pra pegar energia e também uma raiz forte aí, que eu tinha duas. Vamos pegar e comer. Se precisar eu vou comer a outra raiz forte que tem ali e o dente de leão também, porque não posso deixar de não plantar, né? Não posso deixar de plantar essas xerívias hoje, pra elas poderem crescer aí a tempo do festival do ovo. Então, bora, sabe? Eu vou conseguir plantar, mas eu acho que talvez falte pra regar. Então eu tô pensando o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou plantar um aqui. Aqui tem uns espacinhos já arados, né? Então a gente economiza aí de arar. É três de energia que já economiza, mas ainda ficou uma. Uma aqui. Beleza. E eu vou ter que regar ainda. Ah, não. Faltou os feijão. Os feijão. Não. Os feijão. Ah, droga. Não gasto energia, moça. Não gasto energia, moça. Eu vou plantar os feijão aqui. Lembrando que a gente já tem a couve-flor plantada, que a gente precisa pra bundle. E o feijão também a gente precisa pra bundle. Vagem, feijão. Falem como queiram. Aí, tá, galera? E no vídeo passado, pessoal, eu tinha prometido pra vocês o modpack. Mas aí teve toda a questão do Star de Vale atualizar e do mod precisar atualizar também, né? Do expanded precisar atualizar também. Então a série ficou em pausa aí por conta disso. E também o modpack, claro, eu não consegui postar pra vocês. Porque nem eu tinha o modpack pra jogar. Mas agora que estamos de volta com os modzinhos todos atualizados, bonitamente, vou soltar o modpack aí pra vocês, tá? Então, esse vídeo aqui tá saindo numa sexta-feira. O modpack vai sair no sábado, tá? Fiquem ligados aí no canal pra não perder aí o videozinho do modpack. Eu vou ensinar a vocês como instalar certinho da maneira mais prática aí no computador de vocês, tá? Então, fiquem ligados. E olha só, eu vou comer, velho, o dente de leão, a raiz forte. Depois a gente pega mais pros bundles. Eu queria muito já entregar o bundle entre hoje e o amanhã. Mas aí depois a gente explora, ver se a gente acha mais. Olha só, hoje eu não vou conseguir fazer muita coisa mesmo, porque eu já tô sem energia. Então a gente sai explorar, ver o que a gente acha de diferente. Rega aí, rega aí, rega aí. Rega, rega. Não sei nem se eu vou conseguir regar tudo, hein. Vou ficar com a energia. Tá, consegui regar tudo. Mas aqui, assim, ó, 36 de energia. Caraca. No limite do limite. Então guarda o regador. Não sei se eu vou colocar fertilizante em alguma coisa. Hoje eu não vou poder ir pra mina, então guarda isso aqui. Não, a picarita eu preciso. Guarda isso aqui. Vamos ver se a gente aplica fertilizante. É, eu vou vender essas tiríveis. A grande maioria das tiríveis eu vou vender, né. Então sim, vamos aplicar fertilizantes aí. Que aí é mais grana pra nós. Se tiver como fazer fertilizante, vou fazer tudo que eu tenho de fertilizante. Isso aí. Colocar fertilizante. Quanto mais tiríveis douradas, melhor. A gente já consegue tiríveis pro nosso bundle. E consegue tiríveis douradas pra vender. Máximo de prateadas douradas vai ajudar demais, tá. Então tá, galera. Seguinte. Agora vamos sair da uma explorada. E eu quero mostrar pra vocês algo que eu não lembro de ter visto antes nos outros vídeos, quando eu gravei. Então eu acho que é algo que o Xpand só adicionou nessa versão aí da 1.5, tá. Deixa eu fazer carinho no gato. Geralmente eu não dou muita bola pros animais, mas esse coraçãozinho aí que fica em cima, mano. Deixa agoniada. Então é o seguinte, eu quero mostrar pra vocês. É isso aqui, ó. Essa entradinha aqui que eu não lembro se tinha quando eu gravei antes. E aqui, galera, nós temos atalhos, tá. Isso aqui é muito, muito bom pra gente. Então, galera. Eu entrei na caverna e o jogo travou nessa tela de carregando. Já faz alguns minutos. Bugs, né. Então eu vou ter que fechar o jogo e reiniciar o dia. Mas aí eu já vou regar tudo, plantar tudo. E volto de novo pra gente tentar entrar nessa caverna e ver se não vai dar problema, beleza. Bem, estou de volta e vamos fazer a segunda tentativa aqui de entrar. Agora foi, não sei o que foi. Foi um bugzinho, né. Acontece. Vamos, então, usar aqui os atalhozinhos. Pra onde vão esses atalhozinhos, galera? Esse primeiro carrinho, ele vai pro lado esquerdo da nossa fazenda, né. Então a gente vem diretamente aqui pra uma área esquerda. É o atalho, né. Pra você chegar mais rápido e tal. Não ter que caminhar tudo. Não é lá tão longe, mas... Enfim, né. Aqui tá o rio que eu uso pra regar as coisas. E aqui em cima. Se vocês observarem, tem aqui o santuário do vovô, né. Então é pertinho. Essa parte aqui é mais tranquila, esse atalho. E aqui tem uma sementinha. Deixa eu tirar. Eu quero ver se eu consigo fazer um lanchinho. Uma coisa legal é que eu posso ficar usando a minha foice sem problemas. E a gente já vai dando umas limpadas aqui. Lembrando que tem muita grama nesse... Tem muita graminha nesse mapa. Então não tem problema se eu cortar uma parte das graminhas, tá. A gente já pode ir limpando aqui, ó. Pra conseguir... Além de conseguir sementes mistas, consegue fibra. E já vai limpando. Já vai limpando tudo aí. E vamos olhar, então. Ah, deixa eu pegar aqui. Por favor, vem alguma coisa que eu não tenho ainda. Não, mano. Só vem pinha. Droga. Eu já tenho pinha, eu acho, no armário. E o segundo atalho, ele já vai pra uma área mais ao sul da nossa fazenda. E a área do sul é maior. Então é melhor. Esse atalho aqui é super interessante mesmo. Até pra gente vir coletar os itens de forger mesmo. As florzinhas e tudo mais. Então já vai, ó. Já vamos limpando aqui. Opa! Opa, olha só. Já tem um narcis aqui. Ótimo. Ótimo. Bem importante. Esse atalho aqui. Já vai limpando, limpando, limpando. Muito bom, muito bom. Aqui eu vou dar a volta. Eu vou dar a volta porque eu não quero gastar energia. Mas eu queria muito entrar naquela caverna ali, galera. Vamos ver se eu consigo entrar. Acho que aqui eu só preciso cortar... Eu vou ter que usar três vezes aqui. Não adianta. Tanto faz. Qualquer coisa que eu uso ali, eu vou ter que usar três vezes. Só um momentinho. Deixa eu ir em casa. Guardar. Olha só como esse atalho é útil. Vou guardar as coisas. Vamos tirar isso aqui daqui. Porque até a hora que a gente vai lá na cidade, esse capim atrapalha. Ele deixa a gente lento, tá? Então é bom tirar do caminho mesmo. Vamos aproveitar porque eu não vou poder fazer muita coisa sem energia. Vamos aproveitar. Eu tenho um cogumelo aqui ainda pra usar, ó. Se precisar. Guarda, guarda. Guarda o regador também. Agora eu não vou usar mais. Resto. Beleza. Na verdade, guarda a espada também. E vamos lá que eu tenho uma outra coisa pra mostrar pra vocês. E vamos voltar aqui, porque eu quero entrar lá naquela caverninha pra mostrar pra vocês. Seguinte, ó. Picareta. Picareta. Machado. Picareta. Não, acho que pelo outro lado ali era só três vezes. E olha só, aqui temos uma caverna. Eu não sei esse local que se serve pra alguma outra coisa, mas ele tem esse espaço vazio que eu achei interessante. Pode colocar, de repente, barris, talvez, se der, né? Ou algumas coisas aqui. Pode ser um lugar interessante pra gente colocar algumas coisas. Apesar que a nossa fazenda tem muito espaço, mais ou menos assim. E aqui tem esse carrinho, galera, que é tipo uma caverna secreta aqui que nós temos. Olha só que interessante. E temos uns minérios aqui, olha só. Esses minérios dá pra levar lá pro cara do museu, o Gunther. O cara do museu. E vale dinheiro, mano. Olha, esse aqui tem dois e eu vou vender um. Que eu quero ganhar dinheiro. Olha essa caverna secreta, mano. Eu não sei também... Eu acho que essa caverna, ela vai ficar resetando talvez esses minerais. Né? Geodo. Tem geodo aqui, ótimo também. Opa! Aqui tem mais geodo. Geodos, geodos, geodos. Gente, eu já tinha vindo aqui nessa caverna quando eu tava testando o modpack. Só que eu não cheguei a testar isso. Se vai ficar dando spawn em minérios. Eu acho que sim. A cada tantos dias eu vier aqui vai ter novas pedras, novos minerais, novos geodos. Então é um lugar legal assim que... Você usa aquele atalho e vem aqui direto e pega esses minerais sem ficar gastando muita energia. Não precisa entrar na mina pra pegar isso. Mas olha só aqui... Aqui não dá pra usar a enxada nesses lugarzinhos. Mas enfim, acho que... Acho eu que é isso. É um lugarzinho pra formar geodo, pra formar minerais. E você não precisa entrar na mina, ficar gastando energia lá, né? Usar um bom pedaço do seu dia. E talvez facilite, talvez facilite completar o museu. Olha, no próximo dia eu quero ver se eu... Se eu levo alguns desses itens já lá pro Gunter. De repente tem alguma recompensa pra nós, não é mesmo? Pegar o que tem lá no nosso baú e também já levar pra ele. E bom, vamos aproveitar este tempo que nos resta. E tentar coletar mais alguma coisa. Algum narciso, plantinha e tal. Cara, esse lugar aqui eu acho que vai ser um pouco difícil de ficar andando. Porque tem muita tranqueira no caminho. Muita, muita, muita tranqueira. Então o que eu vou fazer? Vamos voltar em casa. E aí eu vou naqueles lugarzinhos que a gente já sabe, né? No ônibus. Enfim. Vamos deixar... Esses minérios aqui por enquanto. Vai, eu acho que um desses eu vou vender, hein? Ah, e uma coisa que eu posso fazer aqui já é a nossa fornalha que eu não tinha feito, né? Então a gente pode fazer pra completar a missão. E já consegui aqui. Utiliza a fornalha para derreter o cobre. E aí a gente já pode estar usando. Eu vou colocar afastado aqui porque a gente tá com o mod de automação, né? Então eu não quero que dê zica. Aí coloca já os minérios pra derreter. A gente vai fazer nosso primeiro cobrezinho. Ótimo, sensacional. E vamos ir nos lugares mais óbvios ali. Vende esse negócio. No ônibus e também na outra partezinha ali de cima. Porque agora a gente pode cruzar. Ó, aqui tem um narciso. Boa. Tem uma coisa aqui? Não. Mais nada. Vamos aqui na... Nessa parte. E... Ué. Eles tiraram o atalhozinho, galera. Nossa. Eu ia subir por ali e pegar o atalhozinho. Eu ia pegar o atalhozinho pra ir pela outra parte. Nossa, tiraram o atalhozinho. Tinha, né? O atalhozinho. Ou eu tô doida? Não, não tô doida, não. Tinha o atalhozinho, sim. Tiraram, tiraram. Triste, triste. Me digam aí nos comentários, galera. Eu quero saber quem aí tá jogando. Ou já jogou o mod de expanded. Quero saber quantas pessoas aí do canal, né? Porque eu gravo Star de Valley há muito, muito tempo. Mas é a primeira vez que eu tô jogando o expanded. Então eu quero saber de vocês. Quem aí já jogou, tá jogando também. Eu completei o... O negócio. Mas, enfim. Não ganhei nada mais. Esse Narciso, eu vou vender. Venderei. Venderei, venderei, venderei. Vou buscar dinheiros. E deixa eu ir na parte de cima ali só. Vai dar muito tempo de fazer outra coisa. Mas, é legal, né? A gente conheceu uma área nova. Deixa eu tirar esses capins aqui. Que esses negócios deixam a gente lerdo. Sai da frente. Aqui tem alguma coisa. Um aliporó. Ótimo. E eu até esqueci que agora eu posso balançar. Eu já tô com a habilidade, né? Que eu posso balançar as arvorezinhas. Pra ver se dropa a sementinha. Eu acho que tem chance de... Eu ficar sacudindo as árvores. Pra ver se vem... Se vem semente. Eu não sei se eu já peguei a habilidade. Acho que é de coleta mesmo, né? Eu acho que eu já tô com a habilidade. Sim. Ah, galera. Deixa eu deitar. Na verdade, o bom era eu ter deitado antes da meia-noite, né? Pra poder recuperar a energia direito. Enfim. Vamos dormir aí. Ver como é que vai ficar. Um dinheirinho. Pouquinha coisa. Mas, né? Mano, eu até pensei em usar aquele dinheiro que eu tinha ali. Pra comprar mais. E vir plantar. Mas vocês viram que eu já não tô conseguindo regar tudo, né? Então, desisti de fazer isso. Hoje é dia de azar. Hoje é dia de azar. Deixa eu ver aqui. Previsão do tempo. Não. Não vai chover. Ótimo. Tem alguma coisa pronta? Nossa. Tem batata pronta. Perfeito. Perfeito porque... Sou bem de nível. Boa. Perfeito porque, né? Já é menos coisas pra eu tá regando. Não aguento mais regar tanto. Não. Tem que ser, galera. Tem que trabalhar hard no começo aí. Pra depois ficar mais suave, né? Poder fazer tudo e tal. O que que é? Então tá, né? A batata eu não preciso tá guardando. Agora que eu comi o meu deixe de leão e a minha raiz forte. Eu tenho aqui os outros dois itens que eu precisava pro setor comunitário. Mas enfim, né? Cara, eu não vou plantar mais nada. Eu acho que por enquanto. Então eu vou vender pelo... Pelo carrinho mesmo as coisas. Deixa eu ver aqui. Xerívia dourada já aguarda. Cara, eu podia vender essas xerívias pra ganhar dinheiro. Entendeu? E depois eu pegava. Mas assim, eu fiquei traumatizada. Já que uma vez ficou faltando uma xerívia só pra mim. Pra completar a estufa antes do segundo ano, né? E eu... Ah não, velho. Vou guardar, vou guardar. A batata eu já tinha guardado, né? Uma. Eu tenho uma batata aqui guardada? Acho que eu preciso de uma batata. Eu preciso de uma batata. Mas enfim, eu tenho mais batata ali plantada. Então, só bora vender tudo aqui. Olha, 1.200 aqui de batatinha. Mais 140 das xerívias. Tranquilo, galera. E aí só deixar crescer. Isso aqui. E bora regar, né? Novamente, bora regar as coisas aqui. Beleza, pessoal. Tudo regadinho, bonitinho. Vamos colocar aqui mais uma barrinha de cobre pra fazer. E eu vou lá no museu levar os itens que a gente já tem aqui. Tinha mais alguma coisa que eu tinha que levar pro museu? Acho que não. Tá, vou levar esses itens. Estou levando um cogumelinho pra comer, se precisar. E depois vou lá no oceano pra gente pescar, né? Porque temos que conseguir mais uns dinheirinhos e pescar uma forma aí rápida. Que não gasta tanta energia que a gente pode usar. E talvez a gente use os próprios peixes pra comer. E aí tem um pouquinho mais de energia. Olha aqui, temos um narciso. Ótimo. Eita, Hayley. Volta aqui que eu não lembro se eu falei com ela. Deixa eu dar oi. Linda maquiagem. Espera, que diabos você está usando? Ué? Que saco. Mina doida, mano. Falou, linda maquiagem. What? Que diabos você está usando? E se é jeito de falar com as pessoas? Oxi. Oxi. Então tá, o Narcizinho aqui. Temos que coletar, né? Tudo que a gente pode. Eu vou passar aqui, galera, no PR. Ver se tem alguma missão que a gente consiga fazer. Não teria uma missão hoje. E amanhã é o aniversário do Vincent. Olha só que belezinha. Aniversário do Vincent. Olá, Alex. A praia é um lugar legal para visitar e pegar um bronze. Sim, é um lugar muito legal. Ai, nós temos que ir lá na praia e pegar uns itens lá também, se possível. Penny. Estou ensinando o Vincent e a Jasmine hoje. Eles são muito levados, mas é bom fazer a diferença na vida de alguém. Bom ver você de novo. Gus, eu já tinha cumprimentado eles, né? Mas enfim. Não, acho que eu cumprimentei alguém que eu não tinha cumprimentado. Porque estava menos do que 31. Tenho quase certeza que estava menos do que 31. Onde você vai, Gus? Eu acho que ele está vindo aqui, ó. Cuidar dessas... Essas coisinhas aqui. Então tá, museu. Bora. Ganter. Doar ao museu. Já tem algumas coisas aqui. Pode doar. Bota essas outras coisas aqui para o outro lado. Nova recompensa. Ai, maravilhoso. Será que vai ter alguma recompensa diferente? Não. Veio só as coveflores mesmo, que a gente já... Já conhece, né? Já conhecemos. Já conhecemos. Enfim. Pelo menos. Temos mais aí coveflorezinhas para vender. E também para guardar para... Presentes. É... Né? Bundles e tudo mais. É que eu tenho... Para o bundle eu já plantei. Mas é sempre útil. Não achei nada aqui nesse canto. Então agora a gente vai lá na praia. Para dar aquela pescadinha. Conseguir alguns itens. Se tivesse dia de sorte, eu ia tentar ir na mina. Apesar que também não sobrou muita energia para ir na mina, né? Mas o próximo dia é de sorte. Uai, isso aqui está diferente. What? A entrada para a praia aqui está diferente, galera. Ah, será que isso aqui sai direto lá no... Não. Será que tem alguma diferença? Ah, sim. Aqui já sai direto lá na... Naquela fazenda. Cara, eles mudaram isso aqui. Eles mudaram isso aqui. Aqui é a fazenda da Sofia, né? A gente ia por aqui e já saía direto naquele rolezinho lá da praia. Agora tem que descer aqui na praia, ó. Mudaram isso daqui. Ah. Ficou legal também. Tanto faz. Não faz muita diferença. Só tem que andar um pouquinho mais igual, né? Que antes era um... Um caminho super cortado mesmo. Encontrou um artefato. Aí, upei o livro de coleta. Boa, boa, boa. Vamos ver o que a gente consegue mais aqui, ó. Coisinha. Já vou vender. Ah, não sei se vou conseguir vender para o Willys. Não sei se ele vai estar ali. Não me lembro se é as quatro ou é as cinco que o Willys sai. Eu vou vender os corais para ele. E a concha também. Opa, está cheio de minhoquinha aqui. Olha que beleza. Caco de vidro. Um livrinho perdido. Ótimo. Você encontrou o livro perdido. A coleção da biblioteca cresceu. Muitas minhoquinhas. Estou com o inventário cheio. É, o Willys saiu daqui já. Ai, ai. Me quebra um pouco, né? Mas, enfim. Eu vou comer o... O gomelo aqui. Esse artefato, o caco de vidro também, ele é para levar para o Gant. Cara, eu acho que eu vou lá levar para o Gunter antes que ele feche. Rapidão, galera. Já vamos entregar para o Gunter. Item diferente. Aqui. Vai ficar aqui mesmo. Nenhuma recompensa. Beleza. Mas a gente já livra o inventário, né? E aí sim. Aí agora a gente vai lá pescar. Larguei os itens aqui temporariamente. E aí vamos pescar. Tem algumas coisinhas ali para comer, né? Se precisar, a gente come. Consegui isso aqui da minha sessão de pesca. Então, galera. Anchova, sardinha arenque, duas algas. E... Eu vou levar isso aqui para vender. Essas sementes também tem que levar. O que eu gostaria de levar para poder vender. Tudo bem. Eu acho que o resto fica aí. Que não é tão importante. Opa, tem mais uma concha aqui. Beleza. Eu vou por esse caminho de baixo. Porque eu quero ver se eu acho mais coisa. Apesar que eu estou sem espaço, né? Mas se eu ver que tem alguma coisa, eu posso ir e voltar. Né? Se for o caso. Largo as coisas na fazenda. E volto aqui para pegar um item e o outro. Está ali para o lado da fazenda do Andy. Não tinha nenhum item. Acho que não tem muita coisa para cá. Isso aqui é umas minhoquinhas? Eu não estou enxergando. Não. Não. O que foram as minhoquinhas? Não estou enxergando. Isso aqui é minhoquinha. Ah, mas é argila? Não tenho. Era só uns capimzinhos. Eu não estava enxergando que está escuro. Enfim. Vamos voltando. Aqui, ó. Eu quero aproveitar e tirar esses capimzinhos também aqui. Isso fica atrapalhando. Liberar o caminho. Bora liberar o caminho. E retornamos da nossa casinha. Eu já tenho uma sardinha guardada aqui que eu preciso pumbando. Então eu vou estar vendendo. Eu acho os outros minérios, galera. E o resto, talvez a gente venda. Cara, eu vou guardar um Narciso para presente. Amanhã é aniversário do Vincent. E aí talvez eu levo um Narciso para ele. Eu não lembro se Narciso dá para dar para o Vincent. Mas aí eu confiro. Vamos vender o coral, as conchas, um Narciso e todos os peixinhos. Ver quanto que a gente consegue de graninha aí. E temos nossa segunda barrinha de cobre. Lembrando que nesse início, tudo a mais que a gente consegue fazer, assim, ajuda para caramba, né? Uma barra a mais, 20 de dinheiro a mais, já ajuda para caramba. E vamos dormir aí. Eu estou com muito pouca energia. Não vai dar para fazer nada. Cultivo nível 2. Mais um do regador. Mais um da enxada. Temos a cerca. Máquina de maionese já. Mas, né? Por enquanto vai fazer muita diferença. E aspersor, que geralmente eu pulo, né? Esse aspersor eu não costumo usar. Então... Por enquanto não vai fazer muita diferença. Temos a torneirinha. Ótimo. E, olha só, vende meus 1.500 de batata. E xeriveas, xeriveas, né? Batatas de xeriveas. 1.900, tá bom. Tá bom. Quase 2.000 aí num dia. Num diazinho. Tá top. Tá top. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí a volta da série do Expanded. Não se esqueçam de deixar o feedback que é muito, muito, muito importante. Deixem os comentários. Digam aí se vocês estão jogando. Já jogaram o Expanded ou não, tá? Digam aí... Deixem sugestões de outros vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.